Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone foi para o parque de diversões da Disney, vestida de moana. Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal para não perder nenhum vídeo novidade. Agora a gente está aqui na área da Itália e a gente tem fome, é uma delícia. Fiquei repetido ali, joguei uma moedinha, acertei uma moedinha, fui super feliz. Eu fui de longe, acertei, fui super feliz. Espero que meu desejo se realiza. É isso, agora vamos comenta. Gente, eu vou pôr uma fome. Sério, fiquei muita fome. Gente, olha a área da Moana aqui. Que lindo. Morri! Morri!